Bom, hoje nós vamos conversar com o Enio Fernandes, ele é consultor de mercado. Vamos fazer uma análise, ver o que é necessário aí, essa taxação toda no agronegócio goiano. Enio, boa tarde para você. Boa tarde, minha família. Faz tempo que ele não conversa, muito bom estar com você. Enio, e essa taxação toda aí, como é que o mercado está vendo isso aí? Porque a gente vai ficando nessa agonia toda. É, infelizmente vai ser uma batalha muito intensa na quarta-feira em Goiânia, né? Mas em condições normais de temperatura e pressão, o Caiado pode ter uma grande chance de aprovar isso. O governador é recém-eleito, está com a tinta cheia. Os deputados estaduais que foram reeleitos dependem de muitas posições do governo. E os que não foram reeleitos precisam de portas, né? Portas para se alocarem. Então, o poder de negociação do governador é muito forte. Vai depender bastante de como a gente vai conseguir sensibilizar esses deputados para ele ter uma visão de futuro. Porque, Fabélia, no final do dia, daqui quatro anos, essa pessoa pode não ser deputada mais. Muita gente que foi para a reeleição agora não é deputada mais. E vai ficar, os filhos, as próximas gerações dele vão ficar cada vez mais alimentando esse Estado. Eu tenho uma definição bem clara do Estado. O Estado é um ser amórfico, gigante, obeso e voraz. Ele nunca retroage. Ele sempre cresce nessa fome de recurso. Uma empresa com sucesso no campo, por exemplo. Se você entra em dificuldade financeira, você planeja a sua vida, corta gastos, faz algum sacrifício. O Estado não. Ele simplesmente aumenta a taxa. E, como você falou dessa questão aí de a grande facilidade para a aprovação desse projeto, a gente ouviu dizendo aí que até a oposição vai votar a favor. Tanto é que houve aí um chamamento para a lotação da plenária para ver se faz uma pressão ou que olhe nos olhos desses deputados. O que muita gente do Arco fica extremamente, quase a totalidade do Arco fica decepcionada é o seguinte. Você tem poucos ícones, poucas pessoas que você acredita. Eu lembro, muitos anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, ia ter as campanhas com a prefeita, o deputado. Um produtor dava uma quantidade de vaca, outro dava arroz, outro dava feijão para ajudar essas campanhas. E esses produtores foram sendo traídos ao longo dos anos. E um dos últimos ícones que restava era o Ronaldo Caiado. A história dele é muito solidificada conosco, porque ele defendeu a gente inúmeras vezes, em posições, às vezes, até solitárias. E o Arco, querendo ou não, fez, retribuiu para o Ronaldo Caiado nisso, com eleições consecutivas. Toda vida o Ronaldo Caiado teve várias votações positivas em Goiás, cidades pequenas que ele nem ia, ele tinha voto. Cidades Médias e o Rio de Janeiro, ele sempre vota nessas regiões. Então, quando uma pessoa que está muito próxima do setor, você tem afeto, você tem carinho, você tem empatia, e passou a campanha falando que não ia taxar o Arco, um mês depois que ia taxar, a decepção, a dor é muito grande. E para, você acha assim, que para o produtor goiano, porque vem essa taxação, é lá na base, não é no lucro. Isso aí pode pesar muito, Enio? Vai pesar muito sim, até porque é o seguinte, os nossos custos de produção estão extremamente altos, no caso da soja, extremamente altos. E o produtor tem que tomar cuidado, que mesmo sem essa taxação, vários analistas do mercado estavam falando para ele tomar cuidado, porque talvez correria o risco desse produtor não conseguir fechar a conta, não bater o que ele fatura para o que ele está com os débitos dele, não encontrar esse break-even. Isso já era uma realidade. Com mais esse imposto, é um aumento muito importante no custo de produção. Outra questão, você pega as regiões em Goiás que estavam tendo uma força de crescimento, de desenvolvimento muito forte, o Norte, Goiás, Nova Crixás, Miquelândia, aqui no Sudoeste, olha o que transformou o Cajapone em 10 anos, Piranhas, Iporá. Mãe, eu vou te falar, aqui em Jatai, tem a região ali do São José, não, é da Felicidade, eu acho que é da Felicidade, que está sendo, assim, uma fronteira agrícola, onde está abrindo. Pois é, e áreas, a gente tem áreas que, a Poré, por exemplo, uma área que tem um teor de argila muito, um pouco mais baixo que outras regiões, e esses produtores estavam pegando os lucros das regiões melhores, investindo lá, levando desenvolvimento, levando tecnologia, dando oportunidade de emprego para aquelas regiões. quando a margem apertar ou sumir, esse desenvolvimento naturalmente para, porque eu não vou comparar uma produtividade de Jatai e Rio Verde com a produtividade de Aporé, de Nova Crixás, é uma questão lógica, não é que a terra piora ou menor, eu preciso de um tempo para melhorar essa terra. Então, nós vamos ter um retrocesso nesses novos investimentos. E o que ninguém tem entendido é o seguinte, no final do dia, com a menor produção, Fabéria, eu tenho menor oferta, com a menor oferta, eu tenho preços mais altos. Nós vimos isso com a carne, né? Então, se você retrai a produção, no final do dia, falta o produto, e o preço sobe, quem mais vai sofrer, como sempre, não é nem o produtural. É a classe mais fragilizada da sociedade brasileira. É muito triste isso. Pois é, porque daí vai subir lá no supermercado, e aí a cara do governador não vai aparecer lá, né? A verdade, a gente tem que lembrar, a gente tem algumas realidades na mesa. Primeira realidade, ele sobe hoje, não é imediatamente que esse preço vai subir nesse mercado, porque precisa ter uma diminuição do processo de produção. Essa safra já está no campo, essa safra já está acontecendo. Só que a demanda sempre é crescente, aqui dentro e lá fora. Essas novas áreas de aberturas vão ter dificuldade para acontecer. Então, nos próximos anos, o preço tem que subir. Segundo ponto que o político conta sempre com isso, sempre com isso, é que o brasileiro, o eleitor, na verdade, ele tem memória curta, curta demais. Nós tivemos eleições presidenciais agora e não vimos algum reflexo dessa memória curta, né? A gente relevou o que aconteceu no passado e tivemos uma eleição onde o Luiz Inácio Lula Silva saiu vencedor pelos dados do TSE, né? Então, assim, essa alta, um pouco mais tarde dos preços, e a memória curta do eleitor, que é isso, que impacta bastante qualquer político, isso favorece decisões arbitrárias de aumentar impostos, aumentar impostos, aumentar impostos. Isso só para finalizar, Fabiola. Quando o Fernando Henrique foi a primeira vez presidente do Brasil, em 1995, ele foi eleito. A carga tributária era alguma coisa perto de 22%, 23% do PIB. Hoje já está em 38%. E a nossa escola não melhorou, a nossa educação não melhorou, a saúde piorou. Então, não é dinheiro só que faz esse dinheiro, é importante. Eu preciso gestar melhor, controlar melhor os gastos e as despesas para entregar a um Estado mais eficiente. E dentro desse projeto todo, chegou uma pergunta aqui do telespectador, mas ela já foi respondida, que seria esse aumento, se pode chegar aí para o consumidor final. Bom, já está respondido, né? Pode, sim, e vai, né? Um outro detalhe que eu queria que você falasse é do apoio, desse apoio que o produtor sempre deu ao governo, não só ao Ronaldo Caiado, mas em todo momento de chamamento para ajudar nas estruturas de estradas, de pontes. Porque a desculpa que vem é que esse investimento é para ser usado para o próprio produtor. O produtor é quem mais arruma estrada, não é verdade? É, nós, assim, é difícil a gente falar por causa própria, mas tem uns dados que saltam aos olhos. Por exemplo, incêndios nas propriedades rurais, na época de seca. Quem investe em brigada aérea, caminhão de IPA, são os produtores, e eles são taxados de desmatadores. Você, como eu falei lá atrás, quem apoiava os políticos locais eram produtores. Eles doavam animais rovinos, suínos, quermesse, igreja, sempre a doavam para, em contrapartida, eleger pessoas boas. E eles foram sendo traídos. Então, mais essa traição, você vai perdendo a fidúcia, a credibilidade na política, né? Muita gente pediu voto com o Ronaldo Caiado falando que ele não ia ser taxado. Os adversários do Ronaldo Caiado falaram assim, é porque ele não podia confiar no Ronaldo Caiado. E os produtores falaram, não, porque o Ronaldo tem 30 anos, o Ronaldo tem palavra, ele nunca mudou de lá. Eu fico triste porque, mais cedo ou mais tarde, ele vai estar terminando a carreira política dele. Porque, no final da carreira política, você manchar sua trajetória é muito triste, né? É muito triste. Você acha que tem ambições políticas aí? O produtor é focado em produtividade, ele quer correr o máximo possível sempre. Jornalista, o maior retorno de jornalista é audiência. O político, qual que é o retorno dele? É o voto, ele sempre pensa em voto. Cada ator tem as suas diretrizes. Só que o produtor, para ele produzir, ele tem alguns parâmetros que ele não rompe. Ele tem um critério que ele não quebra. O jornalista tem o critério da ética. Ele dá informação, ele quer o máximo de audiência, respeitando a ética. Então, o político precisa, sim, buscar voto. Mas ele precisa solidificar sua base, tem que ter história, tem que ter legado. Qual que é o seu legado? Qual que é o seu lado? Então, se você não tem legado, você fica a cada hora acendendo uma vela para um santo. Isso dá pouca credibilidade. Essas eleições agora mostraram isso. Quem tinha lado, tanto da direita como da esquerda, teve votos. Quem uma hora é direita, outra hora é esquerda, outra hora é centro, essa pessoa não teve votos. Bom, eu quero agradecer a sua participação conosco e a gente volta a falar, talvez ainda, e eu te procure nesta semana, dependendo dos resultados que a gente tiver por aí. Porque amanhã eu estarei em Brasília, quarta-feira eu estarei em Goiânia, e aí eu volto a te procurar, correto? Fabélia, não é um prazer estranho, é meu. É uma honra dar uma entrevista para você. Você é referência nessa telecomunicação do agro, é um prazer estar do seu lado. Sucesso na viagem, a gente vai se encontrar lá.